Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika, nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou trazer para vocês mais um site que pode ser útil no seu aprendizado de inglês. Let's get started! O site de hoje é o Stitcher. Então, o que é o Stitcher? Vamos ver esse textinho aqui em inglês. Stitcher é a sua fonte para portáveis e personalizados podcasts e rádios e rádios e rádios. De negócios até as notícias, de política até a comédia, nós Stitcher o conteúdo que você quiser, personalizando todas as redes sociais que você pode facilmente ouvir no seu iPhone, Android ou desktop. Cada dia, os últimos segmentos streamam para você automáticamente, without you having to manually refresh anything. Stitcher puts the world of podcasts and talk radio at your fingertips anywhere, anytime, on the go. Perfeito para quem está aprendendo inglês, para quem fala que não tem tempo de estudar inglês, de sentar e fazer exercício e blá blá blá. Para essas pessoas eu recomendo treinar pelo menos o listening, né? O listening. Mas o Stitcher, ele não é um site voltado para quem está aprendendo inglês, né? O que é o Stitcher? Ele reúne esse material aqui, internet, talk internet, radio, news, etc. Todos os tipos de shows, né? Politics, comedy, tudo isso. E reúne tudo isso. Então, assim, é uma fonte de material para você ouvir, principalmente quando estiver durante o tempo ocioso. Todo mundo tem um tempo ocioso durante o dia. Então, quando você está indo para o trabalho, voltando para casa, está esperando alguém, né? Está precisando, está fazendo alguma atividade que não precisa competir mentalmente, né? Você está, por exemplo, cozinhando, limpando, andando, exercitando e tal. Aproveita para ouvir podcasts. Podcasts são áudio, material em áudio para você ouvir, né? É o que a gente faz. A gente tem um podcast semanal. Toda semana a gente faz um podcast. Os assuntos dos nossos podcasts têm a ver com cultura, com a língua inglesa, né? Tem poemas, tem... A gente fala muito de seriados, de filmes, de livros. E tudo mais. Mas tem podcasts específicos, né? Então, para business, para tecnologia, para áreas específicas de conhecimento. E o legal é você decidir, dar uma olhada, uma pesquisada e ver quais podcasts te interessam, porque ouvir algo que te interessa pode ajudar a aprender mais rápido o inglês. Esse material, como eu falei antes, não é voltado para quem está aprendendo inglês. Não recomendo para iniciantes e alunos de nível intermediário. Apesar de que você pode, sim, ouvir esses podcasts sem a intenção de entender 100%. Então, eu digo isso para todo mundo. Toda vez que a gente vai ouvir alguma coisa, o objetivo principal não é entender todas as palavras, absolutamente tudo. O objetivo é ter a habilidade de pensar as informações principais. Isso é importante. Isso a gente tem que saber fazer. Principalmente se você escutar uma vez só. O ideal sempre é a repetição. Ouvir o mesmo material várias vezes. Você vai fazendo isso, você vai perceber que a primeira vez é a pior de todas. É quando a gente entende menos. Mas ouvindo o material uma segunda vez, uma terceira vez, a gente sempre pega mais elementos. Bom, então, os alunos de nível iniciante intermediário vão achar muito difícil, mas não é algo que eu diria que é contraindicado, não. Acho legal ouvir, para já ir deixando o ouvido acostumado. mesmo sem entender muita coisa, tá? Inclusive, é isso que eu faço com o alemão. Eu escuto vários podcasts que são em alemão, não entendo muita coisa, mas o meu ouvido está ficando treinado para esses sons do alemão. Eu já consigo reconhecer mais palavras, mais e mais palavras, e isso é legal. Agora, esse Stitcher, né? Então, ele traz podcasts com pessoas nativas, né? Americanos, pessoas que têm inglês como primeiro idioma. Então, muitas vezes falam rápido, ou com gíria, cada um fala de uma maneira diferente. Isso tudo é legal para ajudar a gente a treinar o ouvido, né? Mas, de novo, não ouça mesmo, se você for um aluno avançado, com a intenção de entender tudo, não. Isso pode dar um pouco de ansiedade. A ideia é concentrar no que você está entendendo. Então, se você entender uma palavra, ótimo. Se entender algumas frases, algumas ideias, ótimo. Continue. Transforme o podcast num hábito. Tente ouvir todos os dias, ok? Bom, então, o Stitcher é isso. Ele reúne vários podcasts. É uma fonte de material que você pode usar para treinar o listening. Não só o listening, inclusive, né? Porque é legal você apenas ouvir, né? Um podcast. Isso é muito comum com músicas, né? Muitos alunos falam assim, Ah, eu estudei inglês essa semana, ouvi muita música. Ótimo. Ou assistir um filme sem legenda, um seriado sem legenda. Ótimo. Mas, para você aproveitar mais ainda, né? Um treino de listening, O que eu recomendo é Incluir, acoplar outras skills, Outras habilidades. Então, sempre que você for fazer Um treino de listening, Pense em seguida Em acrescentar esses outros passos. Por exemplo, Ouvir. Você pode ouvir o podcast inteiro, né? Eles variam de um minuto a uma hora. Você pode ouvir várias vezes. E depois escrever. Escrever um texto Com o seu resuminho, O que você pegou daquele podcast. Escreva um texto Para treinar a escrita. Você pode pesquisar Na internet O que foi dito no podcast. E com isso você vai estar Treinando a leitura. Se você tiver alguém Com quem conversar, Um professor de inglês, Você pode treinar a fala Contando para o professor O que você entendeu no podcast. É isso que eu faço com os meus alunos. Eles escutam os podcasts Antes da aula. E na aula a gente conversa Sobre o assunto que o aluno ouviu. O que ele entendeu. O que ele aprendeu. Tira dúvidas e tudo mais. Então é muito importante Transformar os podcasts Num hábito diário. Porque com isso você mesmo Os alunos vão Experimentando, né? Criando maneiras diferentes De aprender. Cada pessoa aprende De um jeito diferente. Então é importante Você descobrir A sua melhor forma De aprender De melhorar e tal. Então Esse listening Ele não precisa ser feito Só Dessa forma Vou ouvir uma vez E pronto, acabou. Não. Tenta experimentar De outras formas. Escreva. Um outro exercício bom De listening É Transformar o listening Num ditado. O que é isso? Você ouve a primeira Uma frase Pausa O áudio E escreve O que você Exatamente O que você ouviu Você pode ouvir Essa mesma frase Várias vezes E ir aprimorando O que você escreveu Até ficar satisfeito E depois você vai Para a próxima frase Pode ser a próxima frase A próxima palavra O próximo trecho Até a pessoa respirar O fato é que Você pode fazer isso Você pode ir Escutando Pausando Escrevendo Escutando Pausando Escrevendo Tá? Isso vai te ajudar A acelerar A melhorar A deixar O seu listening Mais Mais desenvolvido Mesmo Né? Se você tiver que forçar Um pouco mais E escrever o que você ouviu Voltando aqui No Stitcher Então Na página principal Do Stitcher Você tem Ele já mostra Que alguns podcasts Então você pode Baixar o app No celular Né? Eu vou apagar Essa mensagem aqui Então É Você pode ouvir No desktop Ou no celular Então Os podcasts Eles tem É Eles tem Duração Durações diferentes Né? Então aqui tem Tem podcast De quatro minutos De um minuto De vinte minutos Alguns são mais longos Esses A maioria São mais 24 minutos A maioria dos podcasts São cinco minutos Trinta minutos Uma hora Tá? Então O que você pode fazer? Por exemplo Vamos clicar nesse primeiro aqui The Come Hearing Isn't Making Waves In Russia Quando você clica aqui No play Ele vai Então uma outra página Vai abrir É Eu acho interessante Ele já vai começar a tocar direto Você pausa É interessante ler o episode info É um resuminho Pra te preparar Pro podcast Senão pode ser muito abrupto Assim Já começar Sem preparação nenhuma Apesar de que você já sabe Que o podcast aqui É sobre o Come Né? O Come Hearing E que Isn't Making Waves In Russia Uma outra dica Pra treinar o listening É Sempre antes de ouvir Fazer justamente isso Prestar atenção no título Prestar atenção no resumo E prever O que vai ser falado De alguma forma Baseado no seu conhecimento Na lógica Em alguma coisa assim A ideia A intenção Não é que você acerte Adivinhe exatamente O que vai ser falado Lógico que não Mas que você ative Já Comece a ativar O seu conhecimento E E isso vai te ajudar A focar mais No listening Né? Então aqui no episode info Está falando Russians Think This is all Nonsense Coming out of Washington Os russos Estão achando Isso é uma bobeira Então eles não estão nem aí Pro Come Pro que está acontecendo Nos Estados Unidos E aí você ouve Né? Esse daqui tem Quatro minutos de duração Então é um áudio Na velocidade normal Assim De notícia Né? Isso aqui Você vai perceber Que os podcasts Eles têm Dinâmicas diferentes Aqui é um repórter Né? Um Newsreader Lendo uma notícia Mas tem muitos podcasts Em que tem Comediantes Tem entrevista Duas pessoas Comentando Ensinando alguma coisa Então é interessante Perceber Que as pessoas Falam de maneiras Diferentes Inclusive Outra coisa interessante É que as pessoas Têm sotaques Diferentes Então é legal Acostumar Com a maneira Diferente Com que as pessoas Falam Então as pessoas Não falam inglês Da mesma forma Todo mundo Né? Tem questão do sotaque Tem questão da cultura Tem questão da idade Vários aspectos Que entram aí Então o listening Aqui ele ajuda O Os podcasts Ajudam Nesse aspecto Né? Deixar O listening Mais flexível Assim Ok? Então Aqui Essa é a página inicial Com alguns Podcasts Mais recentes Mas Um Outro Uma outra parte Do site Que eu gosto de aplicar É nos Top shows Os top shows São shows Não necessariamente Os melhores Mas muitas vezes Os melhores Mas os mais populares Né? Então aqui Esse ranking Ele vai Mudando É Mas tem Você observa que Alguns podcasts Estão sempre No topo Por exemplo This American Life É muito bom Muitos deles Eu gosto E sigo É Já ouvi vários deles É legal testar Escutar E ver os que Funcionam melhor Para você Né? Então O que eu Desses aqui O que eu tenho West Town É um podcast Fechado São vários episódios Se não me engano Sete ou oito Episódios de uma hora Muito interessante Bem legal Uma história fechada É uma história Que foi investigada Por um repórter Numa cidade Nos Estados Unidos Né? Fresh Air É um podcast Que eu sigo É um podcast É um De entrevistas Com a A Terry Gross Excelente Tem muito tempo Que ela trabalha Com entrevistas Ela é uma excelente Entrevistadora Eu gosto muito Do Fresh Air Então É legal Você O TED TED Radio Hour É maravilhoso The Moth São histórias pessoais Que as pessoas contam Experiências pessoais Stuff you should know Criminal É muito legal também Então É É muito divertido Até Ok? É legal você mesmo Explorar isso aqui E Tentar Ouvir todos os dias Ok? Então É isso aí por hoje I hope you liked The video today Se tiver gostado Dê um like Compartilhe com os amigos Assine o canal Thanks for watching Practice everyday And I'll see you next time